No capítulo desta terça-feira, 20 de novembro, capítulo número 135, a Poliana fala para Filipa que Verônica e o comitê do Laço Pink vão ajudar João a entrar na escola. Mirella continua achando que Luca Tuber está a fins dela. Marcelo chama Guilherme para conversar. Walt Disney diz para Cláudia que tem um motorista para levar Roger à reunião. Verônica fala para Ruth que o comitê do Laço Pink vai pagar os estudos de João. Luísa conta para Cláudia e Joana que Marcelo terminou com Débora. O Benício, Gael e Mário gostam do site de busca criado pelo Sr. Pen. Elô conta para Poliana que o comitê conseguiu convencer Ruth a aceitar João na escola. Marcelo fala para Yuri que vai conversar com Luísa. Sofie visita Débora. Ciro pega Roger na 0-110 para levá-lo à reunião. Verônica liga para Roger e pede um empréstimo para ser usado pelo comitê do Laço Pink. Afonso explica para a mãe do João como fazer as vendas no açougue. Guilherme conta para Jefferson que Brenda o beijou. Filipa não quer que Verônica e o comitê ajudem João. Raquel fala para Mirella que Vinícius a paquera. Roger fala para Otto que a 0-110 deveria ajudar. em projetos sociais e começar pelo Laço Pink. Vamos repetir. O Roger fala para Otto que a 0-110 deveria ajudar em projetos sociais e começar pelo comitê do Laço Pink. Poliana conta para João que ele vai estudar na escola Ruth Golar. Marcelo vai à casa de Luísa e diz que precisa ficar um tempo com Débora. Jefferson conversa com Brenda e ela o beija. didna fila para o comitê do Sabato economies. se inscreva com Débora. E aí e